Uma rotina de agressões, pressão e ameaças. Mostra aí a arma, mostra, mostra a arma, pega a arma aqui ó. Este vídeo gravado logo depois de uma briga, mostra um cenário de destruição. Olha quem você tá fazendo. A mulher que aparece nas imagens sendo agredida é a modelo goiana, Raíza Moreira de Souza, de 28 anos. O homem acusado das agressões é o ex-marido da vítima, o médico Ramírez Tossati. Eu sei que não é fácil falar, não é fácil expor a dor, a fragilidade, porque ninguém quer assumir que tá preso em um relacionamento abusivo. Ninguém quer assumir que o marido que parecia um príncipe perante a sociedade é um monstro, é uma pessoa que te agride, que te xinga, que coloca uma arma na sua cabeça, que confessa pra você, igual confessou pra mim, que tinha planejado a minha morte, entendeu? Ele chegou a falar isso pra mim, que naquele dia que eu fiz ele ser preso, entendeu? Por essa questão, eu estava só viva porque ele queria e a minha família também só estava viva porque ele queria. O casal se conheceu em Brasília e ficou junto por cerca de quatro anos. Começamos a namorar, foi muito rápido, um relacionamento muito, muito, muito rápido, né? Ele, assim, muito intenso. No início do relacionamento, um relacionamento de flores, né? Aquele relacionamento incrível, porém sempre muito controlador, abusivo. Controlava minhas redes sociais, meu WhatsApp. Enfim, eu fui Miss em Brasília, Miss CNB, Jardim Botânico. Eu tive que parar com toda aquela frequência de publicação de fotos. Então, assim, eu tive que mudar totalmente a minha vida, né? Pra me enquadrar em um relacionamento abusivo. Em novembro de 2022, as agressões físicas, sexuais e psicológicas começaram. Essa primeira agressão foi devido... Ele me disse que é porque eu estava bêbada em Perinópolis. Ele falou que eu foi... que eu desrespeitei ele na mesa. A gente teve um momento de uma conversa que foi muito desagradável. Simplesmente me levantei da mesa, fui pra pousada. Isso pra ele foi um absurdo. Foi um motivo que ele chegou me agredindo dentro do banheiro, né? Me agrediu muito esse dia. Foi um dia, assim, que é muito pesado, inclusive, pra relembrar isso. De acordo com a vítima, as agressões eram motivadas por divergências relacionadas à intimidade do casal. Os motivos das outras agressões foi devido à homenagem. Porque ele queria impor isso como regra dentro do casamento. Porque ele acha super normal, né? Ter essas questões de homenagem, contratar garotos, garotas de programa, entendeu? E viver isso dentro do relacionamento. Então, como eu não aceitei, a partir do momento que eu não aceitei, começaram as agressões. Ramírez Tossati é um médico super conhecido em Goiânia, mas também atua aqui em Brasília. Ele atende cerca de duas vezes por mês em um consultório, que fica em um shopping localizado na área central da capital do país. Nas redes sociais, o médico se apresenta como especialista em cirurgias remodeladoras e acumula mais de 25 mil seguidores. A nossa equipe conseguiu o contato do médico e agora vamos tentar falar com ele. O médico não nos atendeu. A vítima alega ter sido agredida pelo menos três vezes pelo médico. A última agressão foi em maio de 2023. Na época, ele chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado. Depois da denúncia, a modelo passou a receber diversos e-mails do médico. E também relatos de outras mulheres que foram vítimas do mesmo homem. A lei que ele fez com a minha amiga, meu Deus do céu, ele judiava até ela, botava arma na boca dela. Nossa, horrores, amiga. Por isso que eu te avisei, não vai na casa desse homem, não conversa com esse homem. Esse homem é louco, ele é um psicopata, maníaco, ele é tudo, bebê, tudo. Nossa, você precisa ver o que a minha amiga me contou. Coisas horrendas, horrorosas. Além da influência no meio da medicina, o suspeito é ex-policial civil. Com medo e temendo pela própria vida, a modelo precisou sair de Goiânia e se mudou para Lisboa, em Portugal, onde vive há pelo menos seis meses. Mas, para isso, ela precisou mentir para o ex-companheiro a respeito de uma possível reconciliação. Como é que eu fugiria? Como é que eu compraria minha passagem? Entendeu? Eu tive que fingir esse falso retorno para recuperar meu passaporte, que ele tinha furtado, meus documentos, meu celular, a empresa que ele abriu no meu nome tinha que dar baixa. Então, eu tive que aguentar tudo calada e esperar até o dia dessa viagem. Mas fugir não diminuiu o medo e nem a sensação de insegurança. Raiz afirma que o médico já está com passagem comprada para Lisboa e deve desembarcar em Portugal no próximo mês. Eu vou viver fugindo até quando? Por conta de um homem que tem poder, tem dinheiro e acha que vai comprar todo mundo e que ele está certo e que ele pode vir me matar, matar minha família. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é para deixar bem claro que se acontecer algo comigo ou com qualquer outro familiar meu que está aí em Brasília, em Goiás, vocês já saberão quem é.